É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha. Tô chegando num vídeo absolutamente imperdível, com muitas informações e também reflexão pra você que me acompanha. Gabigol fazendo lobby por Neymar. Você vai saber de tudo dentro de poucos instantes. Cristiano Ronaldo desafia ex-revelação do Flamengo. E mais, grande ação da CBF. Seja muito bem-vindo, você está aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Aquele forte abraço, você chega já com aquele like maneiro, aciona a notificação no sininho, se inscreva aqui no canal, é de graça, gente. Lá do direito da tela, você se inscreve e dá aquela moral pro choque. Você não faz parte do clube de membros? É muito fácil, é só clicar. Seja membro. Clica lá que você participa a partir de 100 membros, sorteios exclusivos. E quem não me segue lá no Instagram tá perdendo, hein? Gustavo Henrique dando choque, passa lá e me acompanha. Rapaziada, a gente quando tem que criticar, a gente critica. Vocês sabem que comigo passar pano não existe. Comigo o papo é reto. E quando a gente tem que elogiar, a gente também elogia. E olha, que atitude da CBF em prol do futebol. Realmente, vou dizer pra vocês, a CBF vai destinar mais de 19 milhões pra ajudar os clubes brasileiros. É evidente, os clubes que mais precisam. São 68 clubes juntando a série C e a série D, com 120 mil reais de auxílio pra cada clube. O que significa, aproximadamente, algo em torno de 120 mil reais pra cada clube. Isso aí só na série D. Na série C, são 20 clubes com 200 mil reais de auxílio. E para os 16 clubes da série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o auxílio individual será de 120 mil. Esse parâmetro da CBF tá engajando o quê? Duas folhas salariais de cada clube desse. A CBF ajudando. 36 clubes também da série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, com 50 mil reais. CBF abrindo o cofre e ajudando. O total dá mais de 19 milhões. E as federações vão levar algo em torno de 120 mil reais. Para os clubes, CBF pagando antecipadamente algumas situações envolvendo já premiações e situações inerentes à participação no Campeonato Brasileiro. Então, ó, eu quero parabenizar. A CBF tá de parabéns. Sem brincadeira, gente. A CBF tá de parabéns por essa ação. Sem dúvida nenhuma, uma grande ação. Eu vou falar do Neymar. Eu vou falar do CR7. CR7, mas agora eu quero falar pra vocês sobre a 1xbet. Parceiro aqui do Choque, você tá cansado da quarentena? Jogos de computador deixaram de dar prazer e passaram a trazer adrenalina a uma saída clara. Meus parceiros da 1xbet criaram jogos legais onde você pode se divertir e multiplicar seu dinheiro várias vezes. E ainda assim, na 1xbet, se você depositar 50 dólares, você ganha o dobro. Se depositar 50, ganha 100. Se depositar 1, ganha 2, 10, ganha 20. Desde que você use o código promocional do Choque que tá no comentário fixado aqui do vídeo. Apostas dobradas com o eSports. Uma opção incrível nesses momentos de todo mundo em casa. Confira o link aqui no comentário do vídeo e aproveite porque é imperdível. Gente, deixa eu falar pra vocês o seguinte. Já não é de hoje que eu falo pra vocês a respeito do Neymar, né? E a vontade do Neymar de jogar no Flamengo. No primeiro momento, muitos falaram, pô Choque, qual é essa parada? Eu quero trazer pra vocês o que o Gabigol falou sobre o Neymar. Neymar no Mengão logo menos eu apoio. Ele sempre falou que tinha vontade de jogar pelo Flamengo. É óbvio que a gente gosta muito do Santos. Tanto eu quanto ele. Mas eu acho que o Flamengo é a cara dele. Eu acho que está todo mundo esperando esse momento pra gente comemorar os gols juntos. Pra gente jogar juntos. Se Deus quiser. E aí... É uma reflexão. Você aceitaria o Neymar nesse time do Flamengo? Há um tempo atrás, quando começou esse zum zum zum, tudo começou com uma consulta do Flamengo ao Neymar. Muitos dizendo, não, porque ele vai prejudicar o ambiente e tal, pera e pepe e tal. Você acha que ele vai prejudicar o ambiente? Você queria ver Neymar, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta? Queria? Então coloca aqui no comentário, porque eu trouxe esse vídeo hoje uma reflexão palpitante. Eu já imaginava que iria causar palpitações esse vídeo. Porque quando se fala de Neymar, é sempre muita polêmica pro bem e pro mal. A situação do Neymar hoje é a seguinte. O PSG nessa temporada fez 44 jogos, venceu 37, empatou 3 e perdeu 4. Desses 44 jogos, o Neymar jogou apenas metade. 1.907 minutos em campo, 18 gols marcados. A média de aproveitamento de gol do Neymar é de 0,82. Vocês acham que o Neymar ainda é aquele Neymar que nós conhecemos lá atrás? Vocês acham que o Neymar é capaz de jogar em alto rendimento? Caso viesse pro Flamengo? Ah, mas eu tô curioso com essa. Eu tô curioso com essa. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa situação. Quero muito saber. Tô curioso, curioso pra saber a opinião de vocês. Em meio à situação, né, os jogadores todos em casa, todos trabalhando, olha só o que aconteceu. O grande Cristiano Ronaldo desafiou o nosso menino de ouro, Vinícius Júnior, que hoje atua pelo Real Madrid. E o Vinícius aceitou. Além de realizar treinamentos, ele aceitou o desafio do Cristiano Ronaldo. Uma série de atividades propostas. Olha, eu fico imaginando como é a vida. Há poucos anos atrás, o Vinícius Júnior entrava em algumas partidas, depois foi jogando outras. Como as coisas acontecem rapidamente no futebol. É impressionante, gente. Hoje, o Vinícius Júnior tá sendo desafiado pelo CR7, várias vezes eleito o melhor do mundo. Nas redes sociais. Como são as coisas, né? Incrível. Olha, eu quero convidar vocês pro próximo vídeo. Ainda hoje, eu vou trazer um vídeo muito bacana, bem legal, um vídeo diferente, pra você acompanhar. Eu volto até a noite com muito mais pra você. Ó, não se esquece, não faz parte do Clube de Membros? Passe a fazer. Clube de Membros, a partir dos 100 inscritos, você chegando junto, participando, sorteios exclusivos. Mas pra você que não é do Clube de Membros, tá por aqui, fica tranquilo também, que vai ter muita coisa. A 1xBet pediu pra avisar. Em breve, mais um manto sagrado no oferecimento da 1xBet. Porque vocês merecem. Vocês estão sempre aqui, dando sempre moral, sempre dando like pro choque, sempre se inscrevendo. E ó, pra live, pra live não, pra marca dos 400 mil, tem muita coisa boa vindo por aí. E ó, em breve, eu vou anunciar, porque eu gosto de premiar, galera. Eu gosto de dar moral pra vocês que me acompanham. Eu estou formulando, estou formulando, ainda para os próximos dias, uma parada bacana pra vocês em termos de premiação. Porque vocês, ó, vocês merecem, vocês moram aqui, vocês são demais. Nação, muito obrigado pela participação imensa de todos vocês. Gostaria de pedir desculpa pela live de ontem, no começo, alguns problemas e tal. Mas depois tudo se acertou, fizeram parte, conheceram a casa do choque com detalhes. Então, valeu mesmo. Muito obrigado, gente. Alegria, positividade. O momento é difícil, mas o momento é de fé. Valeu, Nação Rubro Negra! Valeu, Nação Rubro Negra!